Série A2 do Campeonato Paulista, jogo complicado hoje para o 15 de Piracicaba? Bastante, bastante. A fase não é boa e hoje o adversário está ali. Aquilo que a gente falou, todo mundo chegando no retrovisor, o Rio Claro é o que está mais pertinho do 15. Há quatro jogos sem vencer na Série A2 do Campeonato Paulista, o 15 tem um jogo complicado hoje, 10 horas da noite, contra o Rio Claro, na casa do adversário. A partida é um confronto direto, porque o time Rio Clarense está somente dois pontos atrás na classificação. Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o Inhoquim vive uma fase de muita instabilidade e aquela gordura conquistada nas primeiras rodadas já não existe mais. É, não pode perder hoje, porque se perder, inclusive, perde a quarta colocação para o próprio adversário. A partida é um confronto direto, porque se perder, inclusive, perde a quarta colocação para o próprio adversário.